Olá meu amado filho, não pule este vídeo, quero que você me ouça até o final, pois tenho palavras de encorajamento para você. Peço que preste atenção em tudo que tenho para lhe dizer hoje. Você sabe, o dia está chegando, o dia em que lágrimas de felicidade banharão seu rosto e você irá sorrir de tanta alegria. Sua bênção se multiplicará, pois você colherá o fruto do seu esforço. Se você acredita em mim, digite, eu creio no Senhor. Curta esse vídeo e diga amém para ser abençoado agora. Se ao longo da sua vida você enfrentou desafios e caminhou por vales sombrios e escuros, quero que saiba que em todo esse tempo eu nunca o abandonei. Eu sempre estive ao seu lado, guiando seus passos com amor e compaixão. Desde o momento da sua criação, eu o conheci e amei incondicionalmente. Cada passo que você deu, cada lágrima que derramou, eu o senti com você. Eu vi seus esforços e seus sacrifícios, suas lutas, e você precisa saber que não esteve sozinho. Minha mão estava sobre você, dando-lhe força e conforto, mesmo nos momentos mais difíceis que você teve que viver. Quero que você saiba que os dias de bênção estão prestes a florescer em sua vida. Suas lágrimas de dor serão substituídas por lágrimas de alegria e seu sorriso de alegria ecoará nos céus. Você tem sido paciente, meu filho. Você confiou em mim mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Você semeou sementes de bondade, amor e esperança em cada ação que empreendeu. É por isso que hoje eu lhe digo, meu filho, prepare-se, pois o tempo da sua colheita chegou. Eu repito novamente, meu filho, prepare-se, pois o tempo da sua colheita chegou. Se você está pronto para receber minhas bênçãos, escreva, eu estou pronto. Você receberá o doce fruto do seu esforço, onde cada semente frágil se tornou uma bela bênção. Bênçãos que superam todas as suas expectativas. Esse dia está chegando, querido filho, dias onde seus sonhos se tornarão realidade, quando as portas que pareciam fechadas se abrirão amplamente. Os fardos que você carregou serão aliviados, e seu espírito será recompensado. A abundância fluirá para você como um rio sem fim e você testemunhará meu poder e minha fidelidade em todos os aspectos da sua vida. Nesse dia, meu filho, você colherá sua bênção. Suas mãos serão instrumentos divinos para colher os frutos da sua fé e perseverança. A abundância entrará em sua vida em todas as suas formas. Você receberá o amor dos seus entes queridos, a realização dos seus sonhos, a paz interior que você anseia e as oportunidades que sempre esperou. Cada bênção que você receber será um lembrete do amor e da graça que derramei sobre você. Todas essas bênçãos que você receberá, você as receberá porque seu esforço não foi em vão. Suas lágrimas não foram em vão. Cada uma delas foi um ato de entrega e transformação. Suas lágrimas se tornaram diamantes, polidos pelo amor e graça da minha criação. Não se preocupe com o tempo que passou, ou com os momentos que você considerou perdidos. Em meu plano, tudo tem um propósito e um tempo certo. Cada experiência, cada dificuldade, tem sido parte do seu processo de crescimento e preparação para o dia da sua bênção. Quero que você continue a confiar em mim, mantendo sua fé inabalável e seu coração cheio de gratidão. Não se desanime pelas aparências, porque o que está por vir superará qualquer obstáculo que você enfrentou. Sua fé se fortalecerá e seu testemunho será uma fonte de inspiração e esperança para os outros. Lembre-se, meu filho, que eu te amo além do que você pode entender. Meu amor por você é infinito e eu sempre estarei pronto para derramar bênção sobre você. Eu nunca vou te abandonar. Acredite em mim nos dias escuros e nos dias de luz e você verá como tudo vai dar certo para você. Então, levante a cabeça e prepare-se para receber as bênçãos que prometi. Permaneça firme em sua fé e em sua comunhão comigo, porque o tempo da colheita está próximo. Não se desanime pelos desafios que você pode enfrentar ao longo do caminho. Lembre-se de que através das dificuldades você desenvolve sua fé e sua força. Não deixe que o medo ou a dúvida impeçam de seu propósito. Mantenha seus olhos fixos em mim e você encontrará a coragem para superar qualquer obstáculo. Quando chegar o dia da sua bênção, você chorará de felicidade. Porque você entenderá que cada lágrima derramada valeu a pena, cada dor e cada prova, nada foi em vão. Nesse dia, você irá sorrir de alegria e felicidade sem igual, porque as portas que estavam fechadas se abrirão, as oportunidades fluirão, e seus relacionamentos serão restaurados. Você sentirá uma alegria profunda e duradoura que emanará do fundo do seu ser. Nesse dia, meu filho, seu riso será contagioso e irradiará felicidade, contagiando aqueles ao seu redor. Será um riso que refletirá a plenitude e a satisfação, porque as dificuldades que você enfrentou, os obstáculos que você superou, desaparecerão. Nesse momento de alegria, você sentirá minha presença ao seu lado, segurando você e abraçando você com amor infinito. Eu só peço que você nunca se esqueça de compartilhar suas bênçãos com aqueles ao seu redor. Estenda a mão para ajudar aqueles que precisam, ofereça palavras de encorajamento e compaixão àqueles que estão passando por momentos difíceis. Que sua generosidade e amor sejam um canal de bênção para os outros, assim você poderá multiplicar todas as suas bênçãos. Amado filho, continue caminhando em obediência e fidelidade, com sua fé elevada, que eu sempre estarei ao seu lado, amando-o mais do que você pode imaginar. E lembre-se de que você é valioso, você é minha criação, e eu sempre estarei com você até o fim. Eu te amo. Deus te abençoe.